Amém. Essa é uma história muito interessante que fala sobre um jovem, um jovem com o nome de Davi, que Cristo o separou para fazer mais uma obra, para governar um rei. Mas para nós entendermos muito melhor o porquê de Davi ser ungido como meio, nós temos que ir em 1 Samuel capítulo de número 15, que fala a respeito de Deus enviando Samuel para ir e ungir, para ir e falar com Saúl. Então, para ir então de volta a Saúl e dizer, Saúl, vai até os Amarequitas, Amareque, e isso é em toda a cidade, porque a cidade é uma cidade pecaminosa, um povo pecaminoso. Então, Saúl então levanta os homens e vai até Amareque. Chegando Amareque, Saúl então depara um rei e olha para o rei e vê que o povo o perdoa o rei. E quando o povo perdoa o rei, Davi, Saúl, então olha assim e diz, então eu vou levar ele comigo. E pega o rei, o rei Amareque, e leva consigo. E também Saúl olha e vê uns animais bonitos, e observando os animais, ele vê que o animal está tão bom assim, e vê que o povo também tinha perdoado. E quando vê que o povo perdoa, Saúl também pega os animais e leva consigo. E o resto, tudo ele destrói a espada. Então, Deus então retorna a palavra de Saúl. Mas agora com a palavra de repreensão, porque o rei e Saúl tinha desde respeitado a palavra de Cristo. Então, Saúl então recebeu a palavra dos céus. Pai Deus encontra Saúl para falar com Saúl. Chegando de encontro a Saúl, a palavra é sobre repreensão, mas uma mensagem linda é, Saúl, é melhor obedecer o que o sacrifício. E a obediência para Cristo é uma coisa muito interessante e muito importante. Porque a obediência é nós rejeitarmos as desvantagens, viver a vontade de Cristo. E a desobediência para Deus fica como se fosse uma rebelião. E a rebelião para Deus é como parada com a impofia. E Saúl, de uma maneira descontrolada, desrespeitou a Cristo, uma palavra divina. Então, Saúl dá essa palavra de repreensão. E desde agora nós vamos ler em 1 Samuel capítulo número 16. É Deus enviando Saúl até a casa de Assé, versículos primeiros. E Saúl olha assim e fala assim, Senhor, se eu for até a casa de Assé, o Berenita, o rei Saúl sabendo, ele vai querer me matar. Então, Deus dá uma estratégia, dizendo, olha, pega o Zé e leva. E fala que você vai sacrificar. E quando o Samuel pega, ele leva. Chegando lá, ele se convida os filhos e descer para o sacrifício. E quando chega, ele sacrifica e depois descer, recebe Samuel e sua casa. Com muita alegria, porque ele era um profeta, um homem de Deus. E Samuel, permitindo que você cura, chega para ela e diz, olha, Deus do jovem, porque aqui Deus tem a chave. Deus achou um jovem, temente a ele. E que ele irá ungir como o Deus do Senhor. E essa aí, então, olha e fala, é um dos meus filhos. Então, eu vou trazer para você os melhores de alto ser a cura, bonito, forte. E Samuel, agora que eu estou falando. Então, vem aliado. Samuel olha e fala, certamente é isso que Deus tem escolhido. Deus me segurar da pessoa e fala, ó, Samuel não é isso. Eu não vejo como o homem vê, o homem vê o que saiu dos vossos olhos, mas o Senhor contém com o coração. Oh, glória. Então, vem aliado. E Samuel chega. E Samuel fala, então, vem aliado. Vem Samar. Samar chega. E Samuel diz, então, vem aliado. Passa os sete filhos de Jessé. E Samuel fala, mãe. E Samuel pergunta, há mais um jovem? Há mais um irmão seu? E Jessé fala, há mais um. E esse, ele está, passeando as minhas ovelhas. Ele está lá no campo. E uma coisa interessante, eu comecei a analisar. Cristo começou a levar uma profundidade interessante em dizer, entenda. Em versículos mais próximos, depois, vai dizer que Davi é de boa presença, focoso, possui as qualidades de Davi. Mas Davi estava no campo, fora da presença da casa do pai, fora de perto dos seus irmãos. Mas o mais interessante que o Cristo me chamou a atenção é, o que estava dentro da casa, o que estava no arco do pai recebeu, o que o Cristo tinha preparado. O que o Cristo me fez, entendeu? Uma coisa interessante é essa. A quantidade. Não define se todos estão em qualidade. A mensagem que o Cristo colocou no coração é, viva, em qualidade. E o mais interessante é que tinha sete irmãos dentro da casa. e nenhum desses gestos estava lá para receber a presença de Cristo. Glória, aleluia. E Cristo me trouxe no dia do país e dizia, filho, entenda. Dizia, essa é uma representação minha. Eu sou dono da casa. Saberam a representação dos profetas. Os filhos são vocês e servos. Aleluia. Agora, entenda, nem todos que estão na casa estão lá para receber a presença. Glória. E eu falei, mas Jesus, como pode? Todos que estão lá, estão com um hábito. Ele falou assim, Deus, porque aqueles que estão hábito, eles se qualificam. E a qualidade deles são frutos. Algo que se torna visível para todos. Ótimo. Os sete não mostrava frutos, mas Davi mostrava um fruto interessante. Aquela fruta da presença de Cristo. E lá no campo, Davi, ele lutou contra a Leão, contra a Rússia, derrotou. Para proteger as ovelhas. Ele lá demonstrou um amor para aquelas ovelhas. Aquelas ovelhas, eles entendem uma coisa interessante. Davi, a passagem das ovelhas, ele estava representando o bom pastor. Que uma ovelhinha poderia ser saída até o caminho, mas ele ia lá e chamava de volta. Glória. Porque Davi estava sendo excluído sem aquele pensamento. E Cristo me trouxe a isso entender. Que é melhor viver em qualidade do que em quantidade. Porque qualidade mostra aquilo que Cristo quer. E quantidade mostra aquilo que o homem quer. Natan, provam na Bíblia homens que vivem de qualidade e viveram uma coisa que ninguém viveu. Davi? Logo após esse instinto, ele derrotou um homem muito grande, um gigante. Não foi mais fácil a ideia de que o Espírito Santo estava ali. Glória. Ele experimentou algo que ninguém experimentou. Ele deu a experiência que ninguém viveu. Um atributo da Bíblia que derrotou um gigante. Não tem. É Cristo dizendo que ele vive em mim em qualidade e vivem de glúria. Glória a Deus. Natan, provam. Prova. Daniel, capítulo 6. Daniel, ele orava três vezes ao dia para a janela venda para o lado de Deus. E fizeram o decreto para calar o Daniel. Mas em um momento Daniel parou. Daniel continuava morando. Pegaram Daniel morando e falaram, então, o rei, são decretos uma pedra. Que a pedra que o rei vem do céu que não foi o anel. O anel estava tão significado. A sentença foi dada. Não existe como revontar. Não tem como outra alternativa. Acabou. O fim do anel é aqui. Mas Cristo ouviu o céu do anel. Daniel vai experimentar algo que ninguém vai mais experimentar. Ele vai ter uma experiência que ninguém mais vai ter. Ele andou com o rei filéon e nada aconteceu com ele. É que ele vive a qualidade, vive o que ninguém vive. Vive experiência que ninguém vive. Isso é uma coisa interessante que Cristo nos mostra as mãos dele ao nosso encontro, ao nosso favor, para nos proteger aqueles dias. Mateus capítulo 14 se fala agora. Cristo ele vai a um monte de orar. E quando ele está no monte de orar ele manda os discípulos atravessar um barco. E os discípulos atravessando de repente Cristo aparece no meio do mar. E os discípulos olham e falam que isso é a vontade de uma homenagem que isso. E o Senhor falou não temos sobre o e Pedro toma a iniciativa e fala Senhor você é do primeiro permita que eu vou diante de ti. E Cristo fala vem. Então Pedro começa a andar por cima das águas lentamente vivendo algo que ninguém viveu. Glória. E quando ele começa a andar algo interessante que ele estava se brilhando uma água tão louca tão linda para essa carne dele mora na mente. Ele começou a olhar para as tempestades e para as dificuldades e a Bíblia diz que ele começou a descer. A Bíblia não pediu que ele caiu mas sim começou. E a Bíblia diz que eu vi para as mãos trazendo a direção de dizer filho enquanto você está andando na minha direção tudo vai bem tudo vai tranquilo porque você vai experimentar algo que ninguém vai experimentar. Mas não olha para as dificuldades mas se você olhar para as dificuldades fique tranquilo porque como eu salvei Deus tendendo a mão eu que sou eu olho para a sua vida e quando você olhar para as dificuldades eu espero que eu te ajude independente da circunstância eu te ajudo porque não é para morrer mas sim é para ver porque você tem que experimentar viver de coisas que ninguém vai viver isso é viver qualidade isso é viver o que ninguém viveu isso é fazer uma obra linda qualidade fruto em Gálatas capítulo 5 reciclo 22 vem falar sobre o fruto o fruto do Espírito o amor a paz a loucabilidade a eternidade a municidão a liberança paz amor alegria esse é um fruto ao quem vive em Cristo sempre está no céu e Cristo como veio até a rede nos mostrou esses frutos o amor para conosco mostrou a bondade a paz alegria alegria da salvação e João João um discípulo amado de Cristo amaldetor em seu peito ele teve uma experiência muito incrível ele viveu uma experiência que ninguém viveu João foi totalmente massacrado apanhado castigado por amor a obra de Cristo por amor a palavra de Deus mas no momento ele desistiu mas ele ficou lá percebendo e quando ele foi jogado ele bate para calar a voz para calar os meninos aí Deus faz ele viver algo que ninguém mais vai viver Deus declara a Deus que ele está o Senhor de glória e mostra as coisas tão maravilhadas que se contem a boca de Deus o livro revelativo é muito lindo que fala da gloriosa cidade a nova Jerusalém a cidade daqueles que estão percebendo a terra dando para encantar o céu de glória a mensagem que nos colocou no meu coração é uma mensagem muito interessante é uma mensagem da qualidade que nós devemos cada vez mais estar priorizando a qualidade do que a quantidade nós estamos aqui hoje fazendo essa live se fossem do outro lado ouvindo e vendo e quero ser não se preocupe com a quantidade nossa mortalidade com glória a presença de Deus é real e singular não nós é de não estar atingindo o mundo não nós estamos em poucos químicos mas de um dia eu espero dois ou três que ele não nome e fará presente eu Deus mostrando quem está em qualidade diz o que ninguém vive está sempre comigo quero que você entenda eu não sei a circunção que você está se deparando ou não acho que isso me trouxe a minha filha Para dizer, ei, viva Em qualidade Porque eu vou fazer você viver Coisa que ninguém vai viver Na cama, na minha casa Está toda desorganizada A minha família está bem Estruturada Eu vendo com um lado, eu vendo com o outro Tempestade, tudo parece que vai cair Em minha cabeça Mas tu não, é você E de você eu vou fazer você viver Coisa que ninguém vai viver E de você eu vou fazer você viver Impactar a tua família A mensagem é esta Vive em qualidade É que muitos hoje em dia Está deixando de lado A qualidade de Deus Muitos hoje em dia está priorizando tantas coisas Muitos hoje em dia Preferem ter Uma igreja cheia Do que ter Pessoas cheias de saúde Muitas coisas Que vem Que nós Que possamos ver No dia de hoje É Pessoas Pessoas É Até que Pessoas Quanto número tinha de pessoas ouvindo Mas olha o quanto de pessoas que realmente foram do tempo Se nós pararmos analisar de 500 Aí passando em vídeo é um número muito pequeno A maior coisa que ficou do lado ali A melhoria que ficou É isso A qualidade Vai viver Coisas que ninguém vai viver E você que vive em qualidade Você produz Fruto Jesus Ele fala algo interessante sobre uma parábola Essa parábola do joio Do trigo Se nós pararmos analisar O joio é uma representação dos filhos Do diabo Do trigo, mas representação Do filho de Deus E o trigo Serve para produzir pão Nosso joio não serve para nada Mas você só não serve no fogo É isso Quem produz Viva Quem não produz Você não sabe no fogo Cristo Cristo em João Ele fala Eu sou fã da vida Que desceu no céu O que eu estou dizendo Quem produz Quem produz Viva Quem ninguém vive A mensagem de hoje é Viva Qualidade Para você produzir Coisas em Deus Produzindo você Viver Coisas Que ninguém vai viver Com própria A expectativa de todo mundo Hoje em dia é Quanto mais melhor Mas que hoje em dia é Quanto mais qualidade Assim vai melhor E uma das coisas que Jesus falou no meu coração é Filho Aleluia Eu vou tirar De dentro da igreja Da igreja Inclusive Eu fiz a pergunta Eu fui eu Como pode Tirar uma igreja De dentro de outra E com essa mensagem Cristo Trouxe a gente Ele está dizendo É isto A aparência Pode enganar O homem Mas como o Senhor Ele é Com o coração Ele vai dizer O momento certo Eu vou te amo E a qualidade A qualidade Que vai ter para o Senhor No céu Não vai ser quantidade Mas qualidade No céu Vai ser uma coisa Que todo mundo vai entrar De qualquer jeito De qualquer maneira Mas se a gente vai qualificar Deixar ele rápido Para entrar no céu Aleluia A mensagem é esta Qualidade É difícil viver Sim Mas não é possível No mundo Agora nós vivemos Dificidades Improvações Tudo Estavam olhando Mas ainda Jesus Veio Vivas Ó Como estamos vivendo Deus da Glória Eu quero que você Nesta noite Possa ouvir essa passagem E você viver Com qualidade Independente 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 da circunstância Que você vive Que você está passando Mas não deixe De viver Em Deus Porque a partir Quando você Viva Para de viver Em Deus Você passa A ser normal Você passa a viver A normalidade Que vive Eu quero dizer Para você Está bem estruturado Talvez Talvez A simples mensagem Para você entender uma coisa Se você até pensa Analise Veio Verdadeiramente Eu não estou vivendo Uma vida de qualidade Eu estou vivendo Uma vida certa em Deus Passa a viver Porque Cristo Ele volta Todos minutos e segundos Para tantas vezes Para tantas vezes Como hoje Eu estou aqui Você também Estou do lado E como hoje Eu posso Jesus pode me levar Como pode me levar Então Nós temos que estar Preparados Com qualidade Em Cristo Essa é uma mensagem E eu peço Para morar lá em mim E vivam Com qualidade Eu sou grato a Deus Eu peço a oportunidade E agradeço a Deus Amém E agradeço a Deus E nos podemos dar ыш Amém Hallluia Amém Amém Hallluia Amém am